Rodovia Valdir Canevari, que liga os municípios de São José da Bela Vista a Nuporanga, interior de São Paulo. Uma região tomada por canaviais e fazendas. Foi aqui que a Polícia Civil de São Joaquim da Barra localizou um peão de rodeio, natural da cidade de Caldazinha, no estado de Goiás. Ele saiu de lá atrás de trabalho. Foi para Ribeirão Preto, mas por conta da pandemia ficou sem serviço. Quis voltar para casa, mas ficou sem dinheiro também e acabou parando em algumas cidades, em algumas fazendas para trabalhar. Esse peão de 29 anos é Anderson Cardoso Domingues. A família dele está desesperada. Eles já fizeram buscas também no estado deles, porque Anderson foi visto pela última vez, no dia 24 de setembro, em Ribeirão Preto, onde estava trabalhando, e disse que ia voltar para casa. Só que ele nunca chegou. Nunca ficou tanto tempo sem dar notícia. Sempre ligava para a mamãe. Ficava um, dois dias, mas sempre ele ligava. Se tivesse perdido o celular, ele pegava o celular emprestado. Mas sempre mantinha contato com a mamãe. Inclusive, eu queria pedir, as pessoas que tiverem junto com ele, fazer uma ligação de vídeo para mim, que eu busque onde tiver, o coração está aberto, a família está sofrendo demais. Meu filho, volte, volte, que a família está desesperada. Esse peão de rodeio está trabalhando em uma fazenda, aqui no município de Nuporanga, no quilômetro 11 da rodovia Valdir Canevari. É nessa estrada de terra. Nós estamos seguindo uma viatura da Polícia Civil. Os investigadores da DIG de São Joaquim da Barra localizaram esse jovem. Chegamos aqui na fazenda. Ele não quer gravar entrevista. Ele não quer conversar com a nossa equipe. Tentamos por várias vezes. Anderson, ele está muito triste, porque ele quer voltar para casa, mas parece ter vergonha de falar com os pais, porque não conseguiu o emprego. Os peões que são amigos dele, conhecidos, viu a reportagem, viu o apelo da família e resolveu ligar na delegacia e fez várias denúncias que ele estava aqui. Aí viemos checar e deparamos com ele e ele informou que não quer ir embora e que está aqui nesse período porque veio a Ribeirão Preto atrás de rodeio. Como não teve por causa da pandemia, não está tendo rodeio, ficou sem dinheiro, arrumou um emprego aqui no sítio e está trabalhando aqui. E futuramente disse que vai voltar para Goiás. A família já foi avisada, já? Ah, sim. Fizemos com que chegasse lá até os familiares dele, que ele estaria aqui no município de Nuporanga. Mas não desistimos. Insistimos que pelo menos Anderson falasse com a mãe. Se você pudesse falar alguma coisa com a sua mãe agora, com a mãe. Se quiser, a gente sobe lá na estrada, né? Liga para ela. Você quer ligar para ela? Lá em cima na estrada, na rodovia. Vamos lá, né? Vamos lá com a polícia. Vamos? 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 Então vamos. Ele concordou, nós paramos aqui agora nessa estrada, ele está com o telefone da mãe dele anotado em uma caderneta. Nós vamos ligar agora para ela e vai ser muita emoção nesse momento ele se reencontrar com a família, conversar mesmo que à distância. Oi, Anderson, tudo bem? Boa, senhora. Não é tão bom, ué. O que foi que você não quis entrar em contato com nós? O celular tá... te perdi celular. Ah, tá. Mas você... tá bem? Tô bom. O dia que você quiser voltar pra... Vou voltar. Tá. O Anderson conversou com a mãe dele, agora ele já voltou pra fazenda, eles ficaram conversando um tempinho também a sós, porque ele estava com muita vergonha com a presença da nossa equipe, da câmera, ele não queria gravar entrevista, mas tranquilizou a família. E disse que nos próximos dias vai voltar pra casa na cidade de Caldazinha, no interior de Goiás. Fiquei muito feliz, mas ele não tá triste, não? Parece que eu achei meio tristinho. É, eu acho que é a saudade, viu? E como é que tá aí sem ele? Tá muito ruim sem ele. A gente fica preocupada, né? A gente sabe como é que tá, se ele tá bem, se ele tá... né? Mas ele vai ficar bem, se Deus quiser. E agora, vocês estão pensando em vir aqui encontrar com ele, esperar ele voltar pra casa? O que vocês estão pensando em fazer? Ele falou que mês de dezembro é bem, né? Porque aí o filho dele faz aniversário e quer vir, mês de dezembro. Aí eu vou ligar pra ele sem a reportagem perto e vou perguntar direito, porque aquela hora eu tava muito tímida.